Perguntaste-me outro dia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizias Eu menti naquela hora E disse que não sabias Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Na moraria Me cantam rufias Choram guitarras Por ciúmes Ciências de lume, dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se queres ser o meu Senhor E teres-me sempre ao teu lado Não me fales só de amor Fala-me também do fado A canção que é meu castigo Existe para me prender O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Sombras bizarras Amor 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 Obrigado.